Vagalumes? Se abaixar! Quem são esses caras? Que imbecil! Afasta-se! Joel! Me abrace! Vamos! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Vamos! Realmente? Ai! Eu caí de puta! Que inferno! Achei que tinha sido mordida! Eu sei! E foi muito massa! Você não vai me matar, né? Eu não te via! Há nem sei quanto tempo! Quarenta e cinco dias. Bom, quarenta e seis, na real. Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo! Achei que você já era! É! Aqui! Olha! Não pode ser! Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos! E ela cheirava mal! Você é um vagalume! Ah, você ainda tem! O quê? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto! Relaxa! Não tem nenhum soldado nesse andar! Aqui! Parabéns! Ei! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você tá brava! E eu te devo uma explicação! Vamos sair daqui, eu te conto tudo! É quase de manhã! E eu tenho treinamento militar! Sabe? Pra aprender a matar vagalumes! Veste uma calça logo e vamos! Ah! Sou tão burra! Ah! Qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda! Ah! Vamos lá! Qualquer coisa! Porra! Agora a senha! Ok! Vou te deitar de lado! Meu Deus! Ok! Isso vai nos dar algum tempo! Vou achar algo pra dar pontos, ok? Ok! Carlos! Fica de olho nele! Eu volto num segundo! Prometo! Prometo! Pode deixar comigo! Beleza! E agora, pra onde é que eu vou? Que? Ok! Quê... Que? Que? Que que? Quê? Que? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, merda! Vamos lá. Vamos lá. Trancado. Farmácia Weston's. Que animador. Vamos lá. 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 Ah, qual é? Kit de primeiros socorros, como é que eu entro lá? O farmacêutico. Talvez ele tenha uma chave. Tchau. 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 Qual é? Ah, claro. Tá tudo vazio. Alguma coisa? Alguma coisa? Nada. Nada. Alguma coisa? Alguma coisa? Ah! 35 para a direita, 30 para a esquerda, 31 para a direita, funcionou. Se vai me atacar, vai em frente e faz logo. Não ganha a vida, não ganha a vida, nada. Onde é que está? Ah, chave. Ok. Merda, que merda. Ah, merda. Ah, merda. Tchau, tchau. 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 Não. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. Tchau. 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 Credo. Ah, sem estruturas. Bem, pelo menos posso usar isso. Tchau. 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 Nossa, cara, foi por pouco, hein? Você foi bem rápida. Tá impressionada. Valeu. Vamos nessa. Vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes? Isso. Vamos lá.